Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo de BF4 aqui no canal E manos, eu vou falar pra vocês que eu já tava gravando, vocês podem ver que tá ali já com 4 kills Tinha matado uns caras aí, só que começou a bugar aqui a placa de captura, mano, isso é muito ruim quando acontece Poucas vezes que acontece, mas é ruim pra caramba, então vamos ter que recomeçar aqui o vídeo Mas beleza, vamos continuar aqui, eu vi que deu uma estourada ali no começo do vídeo, mas eu acho que vai dar pra cortar Estourada no áudio na verdade, e aí mano, cadê os caras aqui? Como eu sempre digo, opa, nos meus vídeos, morre aí mano, não é isso que eu digo não, tá? Pô mano, ai caraca, o cara aqui, matei Como eu sempre digo, eu estou sem treino porque eu não treino mais, eu só tava jogando mais pra abrir as armas O cara aqui, morre aí vacilão, trouxa Tão matando geral aqui, já foi 2 já O cara lá em cima, toma, 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 toma Morre mano, aê Jogando aqui com uma arma single fire Caraca mano, outro cara aqui Ai, vou morrer Nossa, morri ainda Porque o cara tava correndo, eu tava aqui meio atrapalhado aqui Vamos tentar virar isso daqui, cara Essa partida vai ser longa, como eu tava dizendo lá no vídeo que deu um erro Essa partida aqui provavelmente vai ser bem longa porque eu só joguei uma vez nesse mapa E ele é muito extenso E por isso que tem muitos snipers, muito... é muita batalha à distância Ó, tá vendo, só tem sniper aqui mano Esse cara longe, aquele cara ali, tá morto né Tá, acho que sim Ai caraca velho Nossa, quase que eu morri mano Se fodeu Lado errado Mano, vamos que vamos aqui Deixa aquele like se tá curtindo aí o vídeo Se inscreve aí no canal Dá aquela força merecida aí Ó o cara aqui, mata ele mano Caraca mano, não tá tirando vida do cara Eita porra Mano, esse cara aí já me matou 3 vezes Ele tava lá em cima E... Ele tava com várias armas Primeiro ele me matou com essa Depois eu vi ele com um arco daquele Que eu ainda não sei como que pega aquele arco DLC, não sei E depois ele pegou um... uma rocket Então tipo, quantas armas esse cara tem velho E tudo junto mesmo Tudo na mesma... na mesma partida... na mesma rodada assim Ele não morreu e trocou de classe não Burro E aí mano, cadê os caras velho Já sei porquê mano Na verdade ele tava com essas duas armas O arco e a... e essa... single fire E a... RPG na verdade é do... da classe né Eu tava no bano mesmo Matos o cara mano, caraca Matei ele aí que eu tô conseguindo nem mais ver o cara Como eu disse, quando chega mais ou menos na metade da partida Começa a ver que tá pra caraca velho Eu disse, mas não vai aparecer aí porque foi no outro vídeo Deixa eu até ver ali Tá beleza Muito ruim quando buga Começou a bugar de um... de uns tempos pra cá aqui O cara tá vivo? Tá vivo o maluco velho Ele não morre não? Não tá vivo não eu acho Mas saiu sangue então achei que estaria vivo Então ele é burro de verdade Ô tem cara ali Morre aí vacilão Morre aí cara, olha isso Tá, pensei que não ia matar o cara O cara já tava atirando nele Acertei dois com essa arma então O cara lá em cima lá mano Eu vou sair daqui Porque provavelmente ele tá com uma sniper Vai me dar uma só no crânio E tamo perdendo hein O cara lá Atira Morre aí Morreu Mais um aqui Aparece Toma Matem ele cara Eu vou morrer Matei Aê mano Caraca não dá nem pra ver nada Quero ver só como esse vídeo vai ficar na edição Matei mais um aqui mano Que isso Tô matando de geral Opa Eu vi hein Joga mais um aí Opa tem um cara lá Eu vou morrer Eu vou morrer aqui Morri Ó matei 13 mano 13 porra 13 meu caralho 4 não vai passar no vídeo Opa me ressuscitaram Aceita aí Valeu cara Eu vou correr que eu ganho mais Pô mas tem cara de quanto é lado Mataram o cara que tava lá então Melhor Ressuscitar o cara aqui Aí beleza Você pega isso aí Valeu Na verdade não fui eu que ressuscitei Mas eu dei uma força pra ele curando Volta aqui seu vagabundo Caraca mano Ali é um lugar muito Muito hardcore Pros snipers mano Ele se esconde muito fácil Ressuscita aí Toma Caraca mano Por isso que o cara não ressuscitou Ele deve ter visto que tinha um cara ali Dei minha vida pro outro cara então Mas beleza Esse aqui é um time E é isso aí que tem que fazer mano Tamo virando aqui Na verdade já viramos já Caraca o cara aqui mano Nossa mata o cara Que pena Mano Foi o mesmo cara que tinha me matado Que vacilão mano Bater 30 likes aí galera Vamos que vamos aí Eu ia chamar um parceiro aí pra gravar Ele até sempre fala Me chama pra gravar Só que Tô com um problema aí no Skype mano Que não tô conseguindo gravar direito Sempre há aquelas dificuldades Pra gravar após do Skype Vou tentar arrumar isso logo aí Aí eu chamo você cara Pra gravar junto aqui Gravar uma vez já Que é o Ivan Tem um vídeo aí no canal BF3 BF3 não BF4 Só passar lá que o vídeo tá bem maneiro E aí mano Cadê os caras velho Os caras vão virar de novo Cara Pô Eu subi num lugar que não tinha nada Burro Exatamente isso que eu fiz Deixa eu vir por aqui Porque Tá muito confuso Onde os caras estão Mas eu sei que eu tô Mais pro lado do Respawn deles Então pode vir alguém por trás ali E eu não me dar muito bem Pô mas tem um cara aqui ó Morra aí seu vacilão Aê Matei mais um Tava até demorando mano Pra me encontrar aqui Secundário Ah Magno Vim no vídeo de Magno aí Esses tempos aí galera Passar lá que o vídeo tá Mano Tá muito bom Mentira Caraca velho Na verdade acho que foi o último vídeo de BF4 Que tá aí no canal Cadê o cara Vou matar ele com a Magno Eita porra Tem um cara ali Mata ele Nossa 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 cara Nossa mano Que loucura Que tá acontecendo aqui Mata Matei um Caraca Matei um só 16 Matei Caraca mano Os cara Tão virando Mano Eles já tinham virado Só que empatamos aqui De outro Tem um cara lá Não vou conseguir acertar ele com essa arma Eu vou acabar morrendo Então deixa eu sair daqui Tá pô mano O que aconteceu com você mano Não sei Os cara tão dominando as áreas todas Nós só estamos com esse círculo aqui Opa Tem um cara vindo por aqui Cadê o cara mano Deixa eu pegar até essa arma aqui Quero matar alguém de Magno Dois tiros Na parte superior Ou três em qualquer parte Mas é meio lenta Ela não Não tem um Fire rate alto A Magno Que é óbvio né Ela é muito forte Não é como Qualquer outra pistola Caraca mano Volta aqui Na verdade ela é um revólver Não é uma pistola Cadê o Mano Cadê o cara Velho O cara tá aqui Pulou aqui de paraquedas Na minha frente Falando de paraquedas Eu lembro do ratão mano Fez um vídeo aí Pulando de paraquedas Da hora Caraca velho Vamos lá cara Ressuscita aí Meu time Só tem um Cara Na minha frente Na verdade Eu tenho outro cara Que matou mais que eu também Só que eu tô com mais pontos que ele Opa Quem é que tá atirando aí Aquele sniper lá ó Atirei um nele Caraca Ressuscita esse cara Toma cuidado aí cara Você vai morrer de novo Ressuscita esse também Aê Aí ajudei o time aqui Pelo menos Ressuscitando os caras Opa Deixa eu correr daqui mano Não tá dando muito certo Isso daqui não Nossa velha Nossa Morri Já tinha matado esse cara Cinco vezes Primeira vez que ele me mata Pô Os caras estão com 17 kills a mais É isso mesmo Que eu tô vendo Aqui 18 agora Lideraram bem hein Mesmo eu ressuscitei ali Os caras que morreram Na verdade Eu ressuscitei poucos Mas mesmo assim Os caras Só falta um Acabou Mas beleza Deixa eu arrumar aqui Beleza Então o vídeo é esse Galera Deixa aquele like Se inscreve aí no canal Vamos dar aquela força aí Sempre Trazendo aí um conteúdo aí Pra vocês E é isso aí Até mais Fui